São 7 horas e 38 minutos da noite, 7h38 da noite no horário brasileiro de verão aqui em Goiânia, Goiás. Eu estou deixando a sede da Câmara, saí do gabinete 44, conversei com o cidadão José Evaristo Meireles. O caso dele é grave em relação à Universidade Católica de Goiás, a PUC. E a gente vai tratar deste caso amanhã. E nas três edições que eu apresentei, das 18h35 às 19h05, às 7h05 da noite, três edições, 10 minutos cada uma, no ar nas 18 redes sociais do Cajuru, esqueci apenas de um assunto. E esqueci na boa, senhoras e senhores goianienses, meus únicos patrões, mais de uma hora a reunião do presidente Andrei Azeredo com todos os vereadores desta casa hoje. Foi a primeira reunião deste ano, ou seja, do mandato do presidente Andrei Azeredo. Eu vou ser muito franco e direto como sou com vocês e é minha obrigação. E eu esperava pior. Um abraço amigo, passou o buzinou. Eu esperava algo pior. Alguém vem me dizer, oh, o Cajuru vai querer discutir o seu comportamento, a forma sua. E nada disso. Pelo contrário, até vou fazer isto pela primeira vez nestes 45 dias de mandato que você, goianiense, me entregou. E eu quero com dignidade cumpri-lo do jeito que prometi nos dois anos e registrei em cartório. Eu vou até cumprimentar o presidente desta casa, Andrei Azeredo, que tem sido criticado todo dia por mim. Hoje eu vou dar parabéns à atitude dele. Foi boa a reunião. Falou sobre a relação dos vereadores com o prefeito Iris Rezende. A reclamação é geral. Eu não tenho nada para reclamar do Iris Rezende, porque eu não pedi nada para ele, nunca vou pedir nada para ele. A única coisa que ele espontaneamente me ofereceu foi executar o projeto do Instituto Diabético de Goiânia. Portanto, se ele cumprir, bem. Se ele não cumprir, eu nem conversar com ele, converso nunca mais na minha vida. Porque para mim, quem não cumpre o que fala, não cumpre o que escreve. Vou esperar, até fui aconselhado pelo vereador Anselmo, porque amanhã tem aqui audiência às 14 horas, e eu vou transmitir ao vivo essa audiência, com a secretária da Saúde, a Fátima Mrué. Tenho muito respeito por ela, tenho também pelo prefeito Iris. Agora espero o cumprimento da palavra de ambos em relação ao Instituto Diabético e em relação à falta, esse sim, um caso muito mais urgente, dos remédios, ou seja, da insulina. A insulina e especialmente a bomba de insulina para os 186 goianienses diabéticos que precisam dessa bomba de insulina. E a prefeitura, desde setembro do ano passado, não fornece, desde a gestão de Paulo Garcia. Aí houve aquela dúvida, não pagou o fornecedor, depois pagou, mas o fornecedor não tinha a bomba de insulina, a insulina. Enfim, amanhã, duas horas da tarde, vamos esclarecer de uma vez por todas. Não tem mais prazo. Ou amanhã cumpre, ou adeus, e vamos ver qual a solução para o Instituto Diabético de Goiânia. Ainda, portanto, vou esperar pela palavra dada do prefeito Ulisses Rezende, que espontaneamente quis executar essa nossa ideia de campanha do Instituto Diabético de Goiânia, que seria o primeiro instituto do Brasil, oferecendo remédios gratuitamente e uma cirurgia do diabetes gratuitamente mensal, voluntariamente feita pelo doutor Auro Ludovico. Concluindo, então, a reunião que demorou muito, e daí o meu atraso hoje para entrar ao vivo às 18h, só em 13h, 18h35, os vereadores com o presidente Andrei Azeredo, nesta reunião, proveitosa, gostei. Para o Cajuru gostar e dar os parabéns não é fácil. Dou os parabéns aos vereadores, todos que compareceram, ao Andrei, na condução. O Anselmo Pereira falou em irmandade entre os vereadores. Esse é o único ponto que eu não concordo muito, porque isso cheira hipocrisia. Quem você gosta, você gosta, pronto, acabou. Quem você respeita, você respeita, pronto, acabou. E quem você não respeita, não adianta. Isso é exatamente o exemplo do governador Marconi Perillo, quando no restaurante Letoale da Arjan, aqui em Goiânia, eu estava junto com o empresário Edmilho Pinheiro, meu compadre, e com a Sônia Pinheiro, minha comadre, com o casal no restaurante. E o governador veio até a minha mesa e estendeu a mão e disse, Cajuru, eu queria lhe pedir desculpas por todo o mal que eu possa lhe ter feito. Eu não aceitei e falei, o governador, em um minuto o senhor não vai conseguir fazer com que eu esqueça tudo. E haja mal nisso. Até esposa violentada. Tudo isso. Então tem pessoas que você não consegue perdoar mesmo. Quem perdoa é Deus. Abraça lá. Falou, meu governador. Governador não. Governador o senhor Marconi Perillo. Eu sou vereador, senhor. Sou o senhor empregado. Obrigado pela buzina, pelo carinho. Então é isso, goianienses, senhoras e senhores. Foi boa a reunião. Assuntos sem pauta, pauta livre. Todo mundo com liberdade. Cada um disse o que quis. E vamos ver se tem mais reunião como essa. E que da próxima vez, presidente André Azeredo, o senhor permita que eu transmita ao vivo essa reunião para a cidade de Goiânia saber como os vereadores conversam entre eles. Como é a relação entre eles fora do plenário. Eu tenho certeza que o senhor vai concordar. Até porque o senhor não se opôs na hora apenas uma vereadora que preferiu que fosse uma conversa reservada entre os vereadores. Só que comigo não tem nada reservado. Estou falando aqui abertamente. Amanhã eu conto mais para vocês nos programas de amanhã. Abraço, querido. Obrigado. Amanhã eu conto mais. Eu digo mais o que houve nesta reunião. E até vou entrevistar dois vereadores e perguntar para estes dois vereadores o que eles acharam desta reunião de hoje, que foi a primeira, com o presidente André Azeredo, para que os senhores e as senhoras não tenham apenas a minha opinião, a minha impressão positiva, repito, desta reunião e dos assuntos que foram discutidos. Amanhã eu entrevisto dois vereadores aqui da casa falando exatamente o que acharam desta reunião de hoje, mais de uma hora, com o presidente André Azeredo. Estou indo embora, vou descansar amanhã às cinco horas da manhã na cidade com os flagrantes. E às seis horas da manhã aqui na Câmara, porque se você não chegar às seis, você perde a chance de ser o primeiro a falar, o primeiro a apresentar o projeto. Amanhã eu vou apresentar o meu quinto projeto de lei. Um projeto muito interessante. Meio ambiente, ecologia. Quinto projeto de lei, Cajuru. Amanhã eu vou apresentar. E aí quando você chega primeiro aqui na Câmara, eu chego sempre entre cinco e meia e seis horas aqui, depois de um ou dois flagrantes na cidade de Goiânia, o flagrante de emergência Cajuru, você chegando às seis, você consegue assinar no plenário, ser o primeiro e ter esse direito de falar. Do contrário, você de repente não fala porque são três horas de sessão. Toda terça, toda quarta e toda quinta. Uma ótima noite para todos. Fiquem com Deus. Saúde, paz. E amanhã, quinta-feira, voltamos. Aqui fechamos quase oito horas da noite já, sete e quarenta e cinco, mais ou menos. Estou sem relógio aqui. Sete e quarenta e cinco, mais ou menos. Ventei aqui, sete e sete e trinta e oito. Vamos embora, Gabriel Curvinel. Pode ir, Gabriel? Bora. Agora eu te ligo. Agora eu conheço esse rapaz do pessoalmente. Dibarildo, cara, eu sou seu fã, tem um livro seu que o cara pegou emprestado mesmo. Qual livro? O que ela vai falar ou o doce e cá? O azul. O azul doce e cá. E o cara pegou emprestado e não devolveu. Não lembro quem é meu adulto. O cara pegou emprestado e não te devolveu? Não devolveu. Olha aqui, livro, mulher e carro. Não empresta também. É, porque volta estragado. Ou não volta ou volta estragado. Oitê. Abraçando uma foto. Pode tirar. Você está sendo filmado aqui, ó. Os oito redes sociais. Eu tenho que ver o Pips. O Givanildo. Você recebeu o vídeo meu aí? No Zap? Recebeu? No Zap? Qual o vídeo meu que você recebeu aí? Vamos ver. Defini o Oloares em uma palavra. E você gostou da palavra que eu usei? Liberanças Guanabara. Hein? Aí você... Você... Um abraço, querido. Fica com Deus. Como é que faz? Pode te ajudar de graça. Que isso? É só você. É só você comparecendo aqui no gabinete 44. Está sete da manhã às sete da noite. Hoje quase oito da noite. Novandinho, o Vinícius é lá do meu setor, na Guanabara. Tem muita gente. Novandinho, Novandinho eu gosto muito dele. Fica com Deus. Um abraço. E o dia que eu pedi desculpas que você foi encheitado. Ele pediu desculpas de uma forma sincera. Gás, gás. Sincera. Porque ele falou que tinha me xingado por trás. Porque eu falei do Vladimir Garcês e do Leopoldo Veja Jardim, dos lobistas. Um do Bicheiro, do Banco do Cachoeira, e o outro do setor de mobilidade. Eu falei que eles vieram aqui e comandaram a eleição. Voto a voto. Decidiram tudo. Ou seja, a eleição aqui foi sombria. Foi sórdida. Está sendo há muitos anos que está sendo. E aí eu denunciei. E na época os vereadores não concordaram comigo. Depois vieram e concordaram. Foi uma coisa comum. Pode gravar à vontade. Um abraço. Deixa eu te falar. Vem com Deus. Muito obrigado. Se tiver um livro aqui do Capim Azul. Eu arrumo o livro do OCK para você. Um abraço. Gilmaril, um abraço. Guanabara. Guanabara. Vai no Guanabara do gabinete para nós. Jardim Guanabara. Obrigado.